Para incentivar a indústria nacional e promover a competitividade no país, o governo vai avaliar medidas apresentadas pelo setor produtivo que preveem, por exemplo, redução de tributos e ações de incentivo à redução. São cerca de 200 propostas que, se aprovadas, podem vir a beneficiar setores como o automotível, o têxtil e o químico. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, formado por 17 ministérios, recebeu nesta quarta-feira de representantes de setores industriais cerca de 200 sugestões para aumentar a produção brasileira. Entre os setores que podem ser beneficiados estão o automotivo, o sucro alcooleiro, o químico e o têxtil. Para avaliar essas propostas que podem virar políticas de governo, o Conselho criou cinco grupos de trabalho. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior não deu prazo para o anúncio das novas medidas, que vão fortalecer a indústria nacional e disse que dependem de contrapartidas do setor produtivo. Não são benefícios fiscais concedidos sem condições. Ao contrário, nos moldes do que foi feito no regime automobilístico, os benefícios fiscais sempre estão ligados a metas de eficiência, de produtividade, manutenção de empregos. Enfim, eu acho que é um conjunto de normas que nós estamos avançando na construção que vão resgatar a competitividade da indústria brasileira. E também nesta quarta-feira, durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o Ministério da Saúde anunciou ações para promover a competitividade na indústria farmacêutica. Essas medidas podem reduzir em até 40% o prazo para o registro de medicamentos e equipamentos. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, quanto mais tipos de medicamentos nós tivermos, nós acreditamos que nós conseguimos baixar o preço dos medicamentos para a população ou para as compras governamentais. E o segundo é estimular a produção nacional. Uma das questões que afeta a competitividade da produção nacional comparada com a produção internacional eram os prazos de registro da Anvisa. Com essas medidas, nós encurtamos os prazos, aumentando a capacidade competitiva do produtor nacional. Os grupos de trabalho que vão avaliar as propostas para aumentar a produção brasileira devem apresentar as conclusões em agosto, quando será a próxima reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial.